Olá, esse é o Atitude TCE Entrevista. Eu sou Marcos Rolim e a entrevistada de hoje é Tereza Lipporassi. Ela é engenheira química pelo FRJ, é mestre em engenharia da produção, inovação tecnológica e organização, é também especialista nos mecanismos de fortalecimento da participação social nos processos regulatórios que impactam os direitos dos consumidores. Tereza já coordenou o projeto financiado pelo Fundo Multilateral de Investimentos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, é também responsável pela estruturação dos atuais programas temáticos do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. Atualmente ela é diretora executiva do IDEC. Tereza, uma satisfação muito grande contar com a tua participação aqui no programa e eu quero logo de início já te perguntar, te encaminhar a primeira pergunta que me parece bastante importante. O IDEC já tem há algum tempo na sua agenda, né? Essa relação entre alimentação e a prevenção de doenças crônicas, né? São doenças que matam no mundo inteiro, as que mais matam. Isso é de grande interesse dos consumidores. O tema da qualidade da alimentação, daquela que nós recebemos, que compramos, enfim. O que a gente pode discutir, mostrar, digamos assim, como grandes preocupações do IDEC nesse momento? Marcos, é um prazer enorme estar nessa conversa aqui com você e com essa audiência do programa. O IDEC é uma organização de consumidores, uma organização da sociedade civil, que está completando esse mês 34 anos de existência e trabalhando pela cidadania. E o tema da alimentação é um tema que está presente na nossa agenda desde que o IDEC foi criado, né? Então, é muito importante para os consumidores e consumidoras brasileiras, para os cidadãos brasileiros, o tema da alimentação. A gente já teve vários problemas ao longo desse tempo, desde que o Código de Defesa do Consumidor completou 30 anos e a gente tinha lá atrás, né? Problemas como a venda de produtos com data de validade vencida, eram problemas que estavam no início, né? Aquelas contaminações de leite, água no leite, problemas de toda a ordem, né? E aí a gente vai avançando nesse mercado, porque os consumidores começam a prestar mais atenção nos riscos que tem nessas práticas. Começam a ser mais bem informados organizações de defesa do consumidor, como o IDEC, dando, jogando luz em problemas, mostrando, né? Riscos que têm determinados produtos. E a gente fez muito teste de produto ao longo desses 30 anos, nos 34 anos. E a gente chega no momento, né? Que é onde os consumidores se deparam com problemas e com riscos, talvez, que nem eles não têm a... Na verdade, eles não têm noção de que esses riscos estão presentes no nosso dia a dia. Riscos estes que também não são ainda, digamos assim, não estão traduzidos totalmente, né? concretizados no dia a dia dos consumidores. A gente precisa trabalhar muito nessa informação, mas que são riscos, assim, de dimensões planetárias, né? Que eles podem realmente trazer problemas irreversíveis para a nossa vida. Então, por isso que essa agenda do consumidor, essa agenda da alimentação relacionada com a agenda da saúde, ela é muito importante. Sim, sem dúvida. Agora, falando sobre o tema desses riscos, eu me lembro que, quando foi lançado o Guia para a População Brasileira da Alimentação, enfim, em 2014, eu li esse guia faz alguns meses e até escrevi um artigo sobre ele, porque eu fiquei muito impactado ao perceber, assim, a gravidade de alguns temas que eu não tinha maior noção, por exemplo, sobre o que é o alimento ultraprocessado, enfim, qual é o tema de risco que envolve esse tipo de alimentação, que é muito comum, né? Na mesa do brasileiro, que é muito comum no dia a dia das pessoas, enfim. O tema dos ultraprocessados, como é que o IDEC vem trabalhando no monitoramento desse tipo de consumo e que tipo de políticas nós podemos esperar de maior saúde para as pessoas, né? Então, Marcos, a gente está até nesse momento com uma campanha no ar, que até várias TVs fechadas, né? E outros veículos, saiu na revista Piauí, no Le Monde, a campanha sobre o guia, né? De conscientização da população sobre a existência desse guia, Guia Alimentar para a População Brasileira. Tamanha sua importância, né? Foi um guia lançado pelo Ministério da Saúde, que pesquisadores da Universidade de São Paulo da Saúde Pública contribuíram muito, né? Acho que na elaboração desse guia, com conceitos novos, trazendo novos olhares, como é que a gente olha para essa nossa alimentação? Porque antes a gente falava da nutrição na forma da pirâmide alimentar, né? Essa ideia já caiu por terra e a orientação, né? Acho que está o princípio maior desse guia é a boa alimentação é aquela alimentação baseada em comida de verdade, né? Aquela comida que o brasileiro é muito típico, né? Do brasileiro e com o consumo preferencialmente dos alimentos in natura e minimamente processados. E esse guia traz a classificação nova que também fala sobre o que são esses alimentos ultraprocessados. Então, a gente faz assim uma analogia muito simples, né? Ou explicando, né? De uma forma bem objetiva é O abacaxi é uma fruta, é um alimento in natura, né? Se a gente pegar o abacaxi e fizer um abacaxi em calda, né? É um produto minimamente processado. Aí lá no outro extremo está aquele pacotinho de refresco em pó de abacaxi que muitas vezes quase nada de abacaxi tem ou nem tem abacaxi, né? Então, assim, a gente... A nossa vida, né? Acho que essa dinâmica da vida moderna ele traz desafios de como é que a gente lida ou se organiza na família para lidar com a alimentação mas, na verdade, a publicidade ela se aproveita desse estado e usa até, né? Muitas vezes esse apelo de Ah, a gente está aqui com o alimento pronto para você você não precisa gastar seu tempo use seu tempo com a sua família, né? Então, o guia tem essa... Digamos assim, esse princípio Então, vamos nos alimentar com comida de verdade Sim Na verdade, talvez um conselho importante fosse deixar de consumir sempre esses produtos que são oferecidos para consumo imediato que não sejam naturais, né? Então, qualquer tipo de produto embalado tipo assim, está aqui, está pronta a sua comida leva para casa, esquenta e come, né? Já está sabendo que alguma coisa ruim tem ali Mas como é que isso funciona, por exemplo, no Brasil com relação, por exemplo, às crianças, né? Eu fico pensando assim Bom, um adulto, ele pode eventualmente ter essa informação como vocês produzem informação estão esclarecendo a cidadania é também uma luta pela consciência das pessoas porque ninguém pode ser obrigado a comer isso ou aquilo faz parte da liberdade das pessoas, enfim Mas isso não é o mesmo com relação às crianças Quer dizer, as crianças não têm esse discernimento O IDEC tem conseguido monitorar de alguma forma isso Há experiências interessantes no Brasil que pudessem ser relatadas a respeito de escolas, por exemplo com um tipo de preocupação dessa natureza Como é que isso vem evoluindo no Brasil? Bom, o Brasil, a gente está evoluindo em torno de algumas de quatro grandes políticas O IDEC defende, né? Que a gente tenha no Brasil quatro grandes políticas para lidar com esse problema que hoje é uma crise, né? Verdadeira Os alimentos ultraprocessados já se sabe todas as evidências internacionais, nacionais mostram a relação entre o alto consumo de alimentos ultraprocessados com doenças crônicas não transmissíveis Então, doenças cardiovasculares pressão alta diabetes, obesidade alguns tipos de câncer Então, assim, já sabe que existe essa relação muito direta Esse estudo já é feito em vários outros países inclusive no Brasil E para lidar com esse desafio como é que a gente reverte essa situação a gente precisa minimamente primeiro trabalhar com informação Então, a gente exige rótulos claros Então, quando você vai ao mercado comprar um, né? Chega na prateleira do supermercado Hoje, pega um alimento desse industrializado e embalado Primeiro, você não consegue nem enxergar aquelas letrinhas, né? São embalagens muito coloridas com aquela luz pequenininha letra pequenininha às vezes preto sobre colorido você não consegue Então, a primeira grande política é consumidores precisam de melhores informações para fazerem melhores escolhas alimentares inclusive para as crianças Então, o IDEC defende a gente trabalhou muitos anos e a Anvisa aprovou em outubro do ano passado um novo modelo de rotulagem uma luta de seis anos o IDEC estava no grupo de trabalho junto com outros atores da sociedade inclusive o mercado defendendo o direito do consumidor à informação direito básico estabelecido no código ninguém pode hoje o consumidor ele tem essa situação ele é de desfavorecimento ele é mais vulnerável quem está produzindo sabe o que ele coloca ali mas enquanto consumidores se a gente não tiver informação a gente não sabe então, uma grande política é a política de rotulagem e a gente defende a rotulagem na forma de alertas não atrás da embalagem só aquela tabela nutricional mas também símbolos na parte da frente da embalagem em tamanho visível então nós fizemos muitos estudos defendemos essa mudança de rotulagem o modelo regulatório aprovado pela Anvisa está aquém do que nós achamos que ele deveria estar tem modelos internacionais como o Chile nessa direção o Peru que já avançaram até um pouco antes do Brasil começaram depois e talvez chegaram a lugares em situações melhores do que a gente está em termos de rotulagem mas é um caminho é um primeiro momento então essa é uma grande política a segunda política é redução limitação do marketing direcionado do marketing de alimentos não saudáveis direcionado a crianças que é justamente o que você está falando então hoje a gente percebe muito claramente nesses canais direcionados a crianças em programas práticas abusivas em relação a marketing então a gente está mostrando incentivando essas crianças que estão ali muitas horas diante de uma TV ou até mesmo na internet acho que agora nas redes digitais estando ali recebendo essas mensagens e isso de certa forma ligado a personagens infantis que elas têm essa relação muito íntima e emocional com esses personagens e a gente rechaça qualquer tipo de iniciativa dessa a gente o IDEC inclusive lançou o observatório da publicidade de alimentos o OPA então no site do IDEC é possível entrar nessa nessa ferramenta onde a gente ensina para as pessoas mostra o que é uma publicidade abusiva uma publicidade enganosa relacionada à alimentação e por lá é possível encaminhar algumas denúncias para a gente analisar e a gente esta semana que passou entregamos uma forte denúncia contra o produto que depois eu posso comentar então essa é a segunda política a outra quarta política que a gente defende é a proteção do ambiente escolar então como é que a gente protege as nossas crianças que saem desse olhar dos pais vão para as escolas e podem de repente chegar à cantina e comprar um bolinho industrializado, tá processado um salgadinho desses um refrigerante que tem altas quantidades de sódio de açúcar de gorduras que a gente não vê ainda não tem como avaliar nesses rótulos teremos futuramente daqui a um ano quando essa nova rotulagem começar a vigorar por enquanto a gente não tem nem é declarada a quantidade de açúcar e que trazem um malefício enorme para a saúde cáries diabetes a longo prazo tipo 2 hipertensão então proteger esse ambiente escolar em relação a oferta e a publicidade de alimentos processáveis é absolutamente urgente então a gente tem iniciativas no Rio Grande do Sul mesmo a gente tem uma lei de proteção desse ambiente escolar na cidade do Rio de Janeiro tem algumas leis que são mais antigas mas a gente realmente está nesse esforço de interagir com atores do executivo e do parlamento e do do legislativo de estados e municípios para que essas leis realmente sejam aqueles que onde existem projetos de lei sejam aprovados o que está defasado seja revisitado então a gente também tem orientações para esses gestores num site que chama Alimentando Políticas com exemplos claros dessa proteção do ambiente escolar e a quarta política que a gente defende Marcos nesse combinado não é só o Brasil outros parceiros nossos da América Latina é medidas fiscais que coibem que certa forma reduzam o consumo desses alimentos ultraprocessados principalmente bebidas açucaradas e refrigerantes não é possível hoje no Brasil a gente tem um nível de subsídios enorme para a produção de refrigerantes na Zona Franca de Manaus parte desses subsídios é usado inclusive para essas campanhas milionárias de marketing que a gente tem no Brasil e produtos que causam grande impacto na saúde do consumidor e para o bolso enquanto contribuinte todo mundo que adoece e vai realmente necessitar do apoio do serviço único de saúde a gente está pagando essa conta enquanto contribuinte também sem dúvida agora eu fico pensando ouvindo essa quantidade de iniciativas importantes de uma política pública que em última instância acaba mudando cultura pode mudar cultura nós tivemos no Brasil uma experiência muito exitosa com relação ao tabaco a redução dos indicadores de fumantes no Brasil nunca passou pelo direito penal nunca passou pela punição mas passou pela educação pelas embalagens de cigarros que passaram a ser alertar sobre os danos sobre a proibição de propaganda de cigarro nos meios de comunicação talvez esse seja um modelo interessante para se pensar todas essas iniciativas com relação também aos ultraprocessados e outros alimentos que produzem dano mas eu fico pensando o seguinte deve haver eu imagino uma reação muito forte daqueles que lucram com esse negócio das grandes empresas que estão por trás desses negócios e eu fico preocupado quero lhe ouvir sobre isso sobre como o atual governo tem respondido a essas pressões há um tempo atrás eu li uma matéria que dava conta de que no Ministério da Agricultura havia iniciado um movimento para desconstituir o guia da alimentação que o Ministério da Saúde já tinha produzido lá atrás então a ideia era que aquilo não tinha as evidências científicas enfim começou a vir ali já um discurso a respeito disso há o risco de um retrocesso nessa área também como é que a senhora avalia esse tema esse tema esse tema é muito importante que você trouxe obrigado até pela oportunidade de apresentar aqui porque realmente o direito do consumidor muitas vezes é visto naquilo que acontece nas vitrines nessa relação da oferta nas vitrines nos balcões nas prateleiras dos supermercados nos bancos mas essas práticas contra o consumidor contra os interesses da saúde do ambiente elas na verdade elas acontecem muito é por trás desses muros dos palácios de Brasília dos corredores do congresso então é muito oportuno você trazer enfim trazer esse assunto é lógico que essa é uma indústria muito lucrativa imagina produtos desses que tem um custo muito baixo eles são produzidos abaixo de commodity soja milho açúcar e aí trigo e muito sal muito sal muito sódio muito açúcar muito aditivo e enfim e muito recurso de marketing muito investimento em marketing não é à toa que esse investimento vale a pena é uma indústria muito lucrativa só que esse lucro ele acontece às custas da saúde da população do Brasil e da população mundial hoje já se sabe que a grande causa de mortalidade são essas doenças crônicas no mundo e a gente precisa fazer esse alerta e é muito bom que você que o programa toque nesse assunto porque a gente precisa estar atento quem são esses parlamentares que esses nossos representantes no poder executivo e no legislativo no legislativo os parlamentares e os executivos que nós elegemos nas cidades nos estados e no federal porque essas pessoas é que serão aquelas que estarão sujeitas a pressões dessa grande indústria que é muito poderosa são indústrias internacionais a gente chama dos big foods and big sodas que produzem refrigerantes bebidas açucaradas produtos ultraprocessados e que causam um dano não só a saúde da população mas um dano ambiental também existe um estudo que foi publicado pela The Lancet em 2019 que fala muito sobre a relação das mudanças climáticas com a desnutrição e com a obesidade ou seja está tudo relacionado a forma dos sistemas alimentares a forma de se produzir esses produtos ultraprocessados que desgastam o solo porque são monoculturas que avançam em direção às nossas florestas essas plantações de soja de milho o desmatamento está muito relacionado a isso e que é para alimentar essa indústria que produz esse tipo de que a gente chama de alimento mas que não podemos chamar de alimento que causa problemas de saúde então não é à toa que muitas pessoas hoje que ao longo da sua vida consumiram esses produtos são acometidas por exemplo como a diabetes tipo 2 e não sabiam por que ninguém alertou elas não tinham essa informação elas não foram protegidas pelas autoridades que tinham esse papel como é que a gente faz isso? mostrando né mostrando essas situações de interferência na decisão em processos decisórios onde a gente discute saúde pública não há a gente não pode ter mais tolerância em permitir que isso aconteça então a transparência nesses processos a participação social daí a importância dos ouvintes aqui do seu programa apoiarem as campanhas acompanharem organizações como o IDEC que estão a todo tempo monitorando as agências reguladoras o mercado sinalizando essas ameaças e pedindo ajuda para que cada um que tome conhecimento sobre isso conte para os seus amigos então existe sim a interferência da indústria em decisões que deveriam ser meramente simplesmente baseadas em interesse público que estão relacionadas com saúde pública sim e eu imagino também o impacto desigual que isso causa nas classes sociais exatamente as pessoas mais pobres que são aquelas que tem mais dificuldade de compra acabam optando por produtos mais baratos e essa consideração pela saúde acaba sendo secundarizada até pela falta de informação mas o preço deve ser um componente muito importante desse dano também mas enfim vamos voltar mais um pouco a esse tema mas eu quero agora lhe oferecer uma frase de atitude nós temos aqui no programa uma espécie de uma janela onde oferecemos aos nossos entrevistados uma frase para consideração do entrevistado eu vou exibir aqui no vídeo e vamos lê-la junto que é a frase que eu escolhi do Charles Dickens não aceite nada pela aparência só pela evidência o que lhe sugere essa frase doutora Tereza? olha a gente lançou recentemente uma pesquisa que a gente chamou tem veneno nesse pacote então eu faço uma relação direta a gente vai no mercado vê um pacote bonito cheio de apelos de marketing colorido acha que está comprando um produto seguro na verdade a gente está comprando um produto que tem resíduos de muitos agrotóxicos então é isso o consumidor hoje não pode negligenciar o seu direito à informação ele tem que cobrar para o seu direito à informação nem tudo está informado e a gente lá no IDEC luta para que cada vez mais a gente possa desnudar esses processos e revelar o que está por trás aquilo que não é revelado para o consumidor e nesse sentido a gente divulgou recentemente um teste uma pesquisa que o IDEC fez é um estudo inédito no país sobre a presença de 13 agrotóxicos resíduos de 13 agrotóxicos em produtos ultraprocessados muito populares na mesa do brasileiro produtos inclusive que tem forte apelo ao público infantil nós testamos os produtos foram comprados em supermercados como um consumidor comum assim que a gente faz as nossas pesquisas entre os meses de março e novembro de 2020 foram testados em laboratório laboratório acreditado pelo Inmetro laboratório certificado pela Anvisa pelo Ministério da Agricultura e nós testamos submetemos a essas análises 27 produtos divididos em oito categorias seis categorias apresentaram resíduos de agrotóxicos e aí isso é muito grave porque 59,3% dos produtos analisados apresentaram pelo menos um tipo de agrotóxico 51,8% dos produtos analisados apresentaram resíduos de glifosato ou glifosinato que é um herbicida também onde já tem várias evidências sobre problemas de saúde relacionada a resíduos desse produto então todos os produtos analisados que tinham agrotóxico eles tinham trigo como ingrediente não há hoje no Brasil regulação sobre o limite máximo de resíduos agrotóxicos em ultraprocessados a UVIS apenas monitora agrotóxicos em alimentos in natura no pimentão no tomate na cebola enfim alimentos in natura e esse resultado nos trouxe muitas preocupações essa cartilha que vocês mostraram aí na tela ela 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 tem uma ela traz como que essa pesquisa foi feita quais foram os produtos analisados então a gente analisou cereais matinais bisnaguinhas aqui no Rio a gente chama de biscoito em São Paulo o pessoal chama de bolacha recheada não sei como é que a gente chama vocês chamam aí no sul coisas que parecem inofensivas bebidas à base de soja e a maioria delas sim apresentou resíduos agrotóxicos então isso é um alerta vermelho então esses produtos que a gente está conversando aqui além já reconhecidamente saberem que tem essa relação direta com doenças crônicas a gente agora descobriu que eles têm resíduos agrotóxicos e a gente não sabia e o consumidor não sabe disso então aquela mãe aquele pai que prepara a merendinha do seu filho para ele levar para a escola todos os dias bota uma bisnaguinha bota um biscoito recheado bota uma bebida ali a base de soja não sabe o que está ali dentro daquele produto e são produtos que tem causam impacto na saúde o agrotóxico porque ele tem um efeito acumulativo ele permanece no organismo e a gente não sabe também os danos desses agrotóxicos combinado entre si nós encontramos produtos que tem muitos agrotóxicos muitos resíduos e a gente está exigindo da Anvisa que ela passe a monitorar os resíduos agrotóxicos em produtos ultraprocessados essa cartilha tem os resultados da pesquisa todos os produtos onde a gente encontrou esses resíduos e algumas sugestões para como o consumidor deve se proteger muito bem nós vamos divulgar essa cartilha porque eu acho que o serviço público prestado pelo IDEC nesse caso é essencial esse tema do efeito cumulativo dos venenos eu fico me perguntando imaginando por exemplo uma criança que desde muito cedo foi acostumada a consumir esse tipo de produto os danos mais adiante quando ela for adulta evidentemente podem ser muito graves isso é um crime que se comete contra a saúde pública brasileira seguramente vamos dar todo o apoio para esse trabalho doutora Tereza e eu quero aqui nosso tempo está chegando ao final mas eu quero que a senhora possa concluir só nos contando rapidamente a denúncia feita pelo IDEC recentemente com relação a um produto que promovia na verdade uma propaganda enganosa como se ele fizesse bem para a saúde bem para a saúde física dos consumidores pode nos contar alguma coisa a respeito disso? sim então nós nessa iniciativa do Observatório da Publicidade de Alimentos nós identificamos produtos Nesfit geralmente a base que eles trazem na embalagem aveia e mel cacau e mel onde de mel não tinha nada então tem a carinha do mel o favo do mel tem a palavra mel mas não tem mel dentre os ingredientes então nós reunimos todas as evidências enviamos para o PROCON São Paulo uma denúncia muito bem fundamentada o PROCON já está sinalizando que vai levar essa denúncia adiante e o nosso objetivo é que isso sirva de lição para que nenhuma marca engane o nosso consumidor brasileiro a gente às vezes uma mãe compra com pouco recurso vai lá e compra um produto desse achando que está trazendo saúde para sua família e não está está engordando o bolso e os lucros daqueles que vêm enganando o nosso cidadão que já enfrenta tantas dificuldades nesse momento então essa denúncia está no nosso site para quem quiser conhecer melhor www.idec.org.br e enfim eu acho que a gente está atento vamos continuar com essas nossas investigações e chamando a atenção da população e tentando pressionar empresas para que elas tenham melhores práticas e cobrando as autoridades o seu papel de investigar e fiscalizar muito bem parabéns pelo trabalho do IDEC parabéns obrigado pela sua entrevista doutora Teresa foi muito esclarecedor e muito importante para todos nós um bom trabalho ficamos por aqui esse foi mais um Atitude TSA Entrevista nos vemos na próxima semana muito obrigado e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto